Vai, filmando, ó Olha lá Cristina, errei Olha meu pequenininho, meu neto, olha lá Olha a pitica ali, olha lá Olha a minha também, minha neta, errei Olha o Rafael Vai acabar a bateria Errei Errei É família Gertó aqui em Mirasolândia Ah, tá muito alto Tô indo pra Rio Preto Olha lá Pera aí, aqui, filmando, filmando e eu agora Segura aqui, segura aí Segura aí É É É louco É 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 Tá É É É É É É